Alô você, alô galera, vamos juntos aqui direto da Arena Jordão, as emoções do Campeonato Regional União e Show de Bola, Show de Bola e União Um abraço pra você assinante do canal, vai embora o time do Show de Bola trabalhando aqui Busca espaço de retorno, o time do União, o Danilo, bate forte, bate prensado ali, portanto no Pedrinho E as emoções do Campeonato Regional 2019 Estava aqui anotando os nomes, já tá 1x0 pro time do Show de Bola Não deu pra acompanhar o gol, mas vamos juntos nesse primeiro tempo de festa aqui A vitragem oficial Amarildo, vai embora, trabalhando no União, trocando aqui, Pedrinho Chega pra cortar aqui na Arena Jordão No começo dessa festa aqui na Arena, primeiro tempo de jogo Olha se o Danilo recebeu, bateu, chegou ali prensado A bola resbalou na mão, ali portanto do Nicolas E o lateral, falta portanto aí pra equipe do time Show de Bola aqui na Arena Jordão Ai o Johnson pra cobrança Danilo corte de cabeça Cheguei o Thales As emoções do Campeonato Regional 2019 Tá paralisando aí o professor Tá seguindo ali o Danilo E você vai curtir daqui na Arena Jordão As emoções do Campeonato Regional 2019 Nesse jogo de muita expectativa aqui Entre União e Show de Bola Show de Bola em União aqui na Arena Jordão Tá nervoso, tá nervoso Você vai curtindo as emoções Show de bola 1 a 0 Diante do Leão Nessa grande festa aqui na área de Jordão Para cobrança a equipe do time Leão Para dar o play play aí para a equipe do time Mandando um abraço para o nosso amigo Luizinho Um abraço para o nosso amigo Ó perto Rio Grande do Norte Um abraço para você que também é assinante Um abraço para o nosso amigo Arthur Uma grande figura que tem um canal no Youtube Fala muito bem De todo o nosso estado e do Brasil inteiro Vai embora Vai embora fazer ali o goleirão Júnior Um dos destaques do campeonato regional Júnior Um dos melhores goleiros desse campeonato Vai se incluindo com os melhores Claro tem vários goleiros espetaculares E o Júnior é um deles Agora é importante o time do União Pelo lado esquerdo recupera aqui atrás Nicolas Dá um toque de volta Vai trabalhando na marcação ali O Seudo Vai tentando fazer a pinta Grande espaço Recupera o Tales Gira para o lado Vai embora aqui portanto O time do União É a festa aqui da Arena Jordão Gira para o lado Ali saiu O Tales de volta Vai embora Fazendo a marcação Danilo Olha só vai embora O Danilo tentou Gira Pedrinho Chega na marcação Pedrinho Lateral aí portanto Para a equipe Vai fazer a substituição O goleiro vai entrar Portanto Reinaldo Vai sair portanto O João Anderson Estava no gol Vai fazer a substituição O professor Amarildo Amarildo Vale Portanto Autorizar a saída do garoto Número 12 Que estava no gol O João Anderson Que com certeza Também é jogador de linha Vai para o jogo Aqui nas emoções Do Campeonato Regional Lembrando a todos Que estamos aqui Ao lado do Senhor Geraldo E toda a galera Aqui presente Na Arena Jordão Um abraço para você Um abraço para todos O público excelente Obrigado a galera Que está aqui presente Nessa festa Nesse jogo Maravilhoso Aqui na Arena Vai embora Portanto Tales bateu A bola pique Quase ali A bola foi forte E você vai curtindo Aqui na Arena Jordão As emoções Do Campeonato Regional Vira a décima Quarta rodada Nessa grande festa Aqui na Arena Jordão Vai trabalhando Portanto O time do show de bola Pagando o jogo Por 1 a 0 A gente não acompanhou O gol Volto a dizer E você vai acompanhando As emoções Aqui na Arena Jordão Agora aqui portanto Abortece Tenta fazer a finta Recupera Portanto Faz a finta E a bola foi falta Portanto Para o time O show de bola Aqui na Arena Jordão O show de bola E o Leão Show de bola Nas emoções Aqui direto O Maico Treinador da equipe Do time do Leão Está aqui portanto O Gil Treinador do time Do show de bola Portanto auxiliar Aí por ele João Petit Está para acompanhando Portanto A equipe do time Do show de bola Aqui na Arena Jordão Jogo de grande expectativa Olha só A batida Forte Cabeça ali O Nicolas Zagueirão Do time do Leão E você vai curtindo Aqui na Arena Jordão As emoções Do campeonato regional Foi o Gustavo Que bateu forte Na cobrança Para frente aqui Quem sabe Saiu o Júlio Poderão Do time do Leão Tem bola Escanteio Saiu para a cobrança Aqui na Arena Para fazer a cobrança Da cabeça De um gol 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 Pedrinho Para o time Do show de bola Fazendo o segundo gol Aqui na Arena Jordão Pedrinho Número 3 Vai para a festa E faz o segundo gol Nesse primeiro tempo De partida Aqui na Arena Jordão O Leão Vai ter que correr Atrás aqui na Arena Mas enquanto Ato na pita Tem muita coisa Pela frente Nesse belíssimo jogo Aqui na Arena Jordão 2019 E você vai curtir Do campeonato regional Na batida Segura Reinaldo Obrigado a você Obrigado a todos Assinantes do canal Que faz parte Dessa festa Aqui na Arena Jordão Vai buscar o espaço Trabalha aqui A marcação Do time do show De bola Dois homens Para fazer a marcação Para o Tares Dando pressão E por trás aqui A bola para o time Do Leão Arbitragem do pessoal Maurinho do aqui Direto do Arena Jordão Para a cobrança Para a frente Aí busca o espaço Portanto Olha só Toca do lado aqui Olha o Danilo Bateu forte no gol Gol Do Danilo De perto da direita Ele Recebeu a bola E bateu forte no cantinho E o Reinaldo Não conseguiu chegar Diminuindo o marcador Aqui na Arena Jordão E pede calma Para o seu time Para correr atrás Dois a um Vai ganhando Show de bola E vamos aguardarmos Esse primeiro tempo De festa aqui na Arena Jordão Para cobrança O time do show de bola Para a frente aqui Da batida Tarling Estentou de primeira Recebe Júnior Para sair jogando Começa a festa E sendo uma de uma De grandes emoções Aqui na Arena Jordão É portanto Buscando espaço Marca falta aqui Portanto O professor Amaurildo E as emoções É aqui direto Da Arena Jordão No Campeonato Regional Dois mil e dezenove Galera Chegando portanto Bom baixo em cima Do Josivaldo Camisa dez E falta portanto Aqui na Arena Jordão Para o time Do Leão Direto da Arena Jordão É o play play aí Recurpa aqui atrás Você vai ver Nós é vocês União E show de bola Show de bola E União Aqui na Arena Jordão Agora Tales ali Pelo lado direito Já recua atrás Para trabalhar Para o Pedrinho O autor do segundo gol Do time Vai trabalhando Para frente Vai Tales Buscando espaço Aqui na marcação Do Pedrinho Vai embora Toma Trabalhando Do time do Leão Gira para o lado Do esquerdo Procura alguém Para trabalhar Já tenta Vai procurando Alguém A marcação Aqui do Seildo O Nicolas Dá um bico Para frente O capitão Da equipe Olha só O Pedrinho Pode girar Gira para o lado Aqui para a teta Fica ali portanto O Pedrinho Para cortar Aqui na Arena Jordão E as emoções Do Regional dos mil e dezenove Olha só Atenção O time do Leão Procurando alguém Para frente Oração de cabeça Nicola Olha a bola Põe o cantinho Olha a bola perigosa Primeiro tempo de festa Primeiro tempo de emoção Aqui na Arena Jordão Olha só Toca para trás Aqui Chega ali Travando Sai Aí portanto Para cortar Resvalou ali Relateral aqui Portanto Expectativa aqui na Arena Jordão Para cobrança Tira para o lado O seio do Baterão No chão Para trabalhar Busca alguém Já está o toque Para frente Aqui Vai embora Recua Porque atrás Pedrinho Retoma Recua aqui Para trás Para recomeçar Tudo de novo Para tentar se reorganizar O time do Chão de Bola Com o Reinaldo Amortece Corta de cabeça O zagueirão Nicola Capitão do time do Leão Busca espaço Tales Olha só Faz a finta Ganha espaço Olha a batida Tocou para o lado Chega ali Para cortar Nicola De qualquer jeito O zagueirão Do time do Leão Pedrinho Vai embora Pela marcação Portanto Vai embora Nicola de novo Marca a bola ali Portanto Bola para a equipe Do time Aqui Expectativa Direto na Arena Jordão No Campeonato Regional 2019 Falta para o time do Chão de Bola As emoções Do Regional O José Valdo Chegou ali Travando o camisa 10 Do time do Leão E é falta para o time do Chão de Bola Aqui na Arena Jordão Esse é o Campeonato Regional É a 14ª rodada Lembrando a todos Que vai chegar aí Portanto A fase de eliminatórias A fase que todo mundo Está acompanhando aqui E aí o bicho vai pegar Prepare o coração Teremos sem dúvida nenhuma Uma grande expectativa Aqui na Arena Jordão Essa praça esportiva Para cobrançar Tales Bate o forte Segura Júnior Para recomeçar Para o time do Leão Vai embora Pelo camisa 7 Aqui do time do Leão Procura espaço Bola travando daqui É bola portanto Para a equipe do time do Leão Decora ali portanto O garoto Ninho Número 7 Está sentindo ali portanto O garoto Tales Tales sentindo E você vai acompanhando Aqui na Arena Jordão Um jogo maravilhoso Um jogo de grande expectativa O público maravilhoso Aqui na Arena Jordão Para cobrança portanto Ninho Camisa 7 Para frente aqui Bota ela no chão Para trabalhar Agora saiu do Recur Porque aqui para Pedrinho Para recomeçar Vai embora Pedrinho Procura alguém A marcação do time do Leão Mais à frente Perto do jogo 2x1 Aqui na Arena Jordão E você vai acompanhando Nesse merecimo jogo Aqui na Arena Jordão Campeonato Regional 2019 A festa aqui na Arena Você vai jogando o Júnior Goleirão do time Do Leão Mata no peito E portanto Garoto Josivaldo Vai embora De volta aqui Vai buscando espaço Toca aqui Tales de Calcanhar Vai embora Lá batido Chegou o Nicolas Zagueirão Para fazer a proteção E a bola para frente Aqui atrás Vem gente É bola portanto O Zagueirão Nicolas aqui Para sair jogando Lateral para a equipe do time Do Leão Vai embora E portanto Buscando espaço Trocura alguém A marcação do Seildo ali Recua para trás Sai jogando aqui pelo meio O Seildo retoma Vai embora O time do show de bola Toca aqui Professor Amarildo Fazendo a bitragem aqui na arena Gira para o lado aqui Vai embora Tenta calçar Boteira no chão Faz a pinta Toca de volta Recebe ali Sarasgando E portanto Garoto Ninho Aqui na Arena Jordão O Gustavo número 7 Tentou a trabalhar Número 7 Gustavo do time do show de bola Seildo para a cobrança Para frente Júlio Lá tirado no gol Gol Do show de bola Aqui na Arena Jordão O erro de marcação Chega atrasado Anderson número 11 Vai para a festa Para o time do show de bola E faz o terceiro gol Aqui na Arena Jordão E o time do Leão Deu uma cochilada ali E acaba tomando o gol O terceiro gol Quando o time estava Se estabelecendo no jogo E acaba tomando o terceiro Vai recorrer atrás Mas enquanto A turno apita Tem muita coisa para frente Aqui na Arena Jordão Lembra tudo que temos o espelhinho Nosso amigo Alvaral Tem a geladinha do Jean Tem a loja esportiva Aqui do lado Temos muita coisa E temos a pracinha No boteco do Geraldão Vem para a festa Aqui na Arena Vai embora trabalhando Portanto o Tales Já faz o toque de primeira Recebe Olha só Gustavo Gira para o lado Para o Tales Júlio segura O gol do time do Leão Jogaço de bola Aqui na Arena Jordão Vai embora aqui Danilo Buscando espaço Toca de primeira Vai embora Trabalhando aqui Portanto o José Divaldo Troca para o lado aqui Tenta fazer a pinta Toma o time do show de bola Vai na velocidade aqui Recupera o time do Leão Toca para o lado aqui Para Danilo Recebe O autor do gol do time do Leão Busca espaço aqui Portanto já olhou Gira para o lado Recebeu Olha só Batida E o gol Gol Do Leão Aqui na Arena Jordão Vai para o abraço O time do Leão Encosta de novo Aqui no placar E vai para a festa Número 7 Ninho Diminui o marcador 3 a 2 Aqui na Arena Que jogo Espetacular Aqui na Arena Jordão Vai se tornando Um jogo de muitos gols Mas um jogo Excelente Espetacular O jogo Os craques vão desfilando Aqui na Arena Jordão Um jogo Maravilhoso Vai embora Buscando espaço Gira para frente Vai embora Chega travando Portanto o time do Leão Sai do bar Recuperar pelo lado direito Ali Recupera aqui atrás Vai procurando espaço A marcação no time do Leão Vai embora ali na marcação Garoto José Valdo Número 10 A bola vai saindo aqui Lateral para a equipe Do time do Leão Aqui na Arena Jordão Encosta no placar 3 para o time do show De bola 2 para o time do Leão Direto da Arena Jordão Galera Vamos juntos Aí o Ninho Autor do gol do time do Leão Para Danilo Gira para o lado Aqui para frente Saindo de cabeça Sai cortando ali Chega o time do Leão Para fazer a marcação Pedrinho Olha a chance Para te travando Torinho De cabeça Torinho De volta Ao time ali Pede a falta Bola para frente Aqui atrás Vem gente E a bola portanto Para o time do Leão Aqui na Arena Lateral Para a equipe do time do Leão Expectativa Você vai curtindo Aqui na Arena Jordão O Campeonato Regional 2019 Um jogo de muitas emoções Aqui na Arena Jordão Você vai curtindo Aqui direto Da Arena Jordão O pessoal Maurinho vai conversar Com o Danilo Ele fez uma reclamação Aqui E portanto O pessoal Maurinho está aí reclamando Sem dúvida nenhuma Fazendo reclamação Para o time do Leão Vai para frente Ali portanto Vai bravo de mata No peito O Josivaldo Ali a marcação Em cima dele Chega ali o Pedrinho Para fazer a marcação Você vai procurando O Josivaldo Ele é forte Ele faz ali A processão Para o seu corpo Portanto Vai marcando ali Falta para a equipe Do time Vai tomando O cartão amarelo O Pedrinho Aqui na Arena Jordão E a falta para o time do Leão No Campeonato Regional 2019 Você vai curtindo Aqui na Arena Jordão Tomou o cartão amarelo Vai tomar uma aguinha Vai refrescar a cabeça Depois para voltar para a festa Com esse cartão amarelo O Pedrinho E você vai curtindo Aqui na Arena Jordão A marcação em cima Josivaldo Fez a proteção Ele é forte Tem um corpo físico Muito forte Fez a proteção A proteção ali de pivô E acaba tomando a falta Tem dois homens Na marcação Chegou o Pedrinho mais forte E tomou aqui o cartão amarelo Nesse jogaço de bola Aqui na Arena Jordão Bola para o time do Leão Três a dois Vai ganhando Portanto a equipe do time Do show de bola aqui na Arena Para cobrança Portanto aqui na Arena Para o time do Leão Expectativa Está para trás de unido Bateu forte Bateu para a ensada lateral Para a equipe do time do show de bola Resvalou a lugar do time do Leão É um jogo de muita expectativa É um jogo de muitas emoções Obrigado aos auxinantes do canal Obrigado a você que vai Assinando no canal E obrigado a você Que vai curtindo Dando seu like Dê seu like meu amigo E assine Aqui o canal E coloca o sininho Para ser ativado Para que você receba os vídeos Diretamente Assim é a hora Que ele entra no canal Você vai curtindo As emoções Aqui não O Nicolas vai ali Vai repassar a bola Para a equipe do time do show de bola E você vai curtindo A bola resvalou ali Vamos aguardar Para os aqui na Arena Jordão É um campeonato regional Os garotos vão dar um tempinho O professor Amarildo Vai dar um tempinho Para os garotos Para conversar Para todo mundo Bater uma palinha E que jogo aqui Muito maravilhoso Um jogo maravilhoso Aqui na Arena Jordão Vamos curtindo as emoções Do campeonato regional 2019 Nessa belíssima partida Aqui entre União E show de bola Show de bola e União Você vai curtindo Este jogo Fantástico Aqui na Arena Jordão Público excelente Galera presente Aqui na Arena Jordão Queremos agradecer a todos Nessa belíssima partida Aqui na Arena Jordão Esse é o campeonato regional 2019 Você vai sem dúvida nenhuma Acompanhando a festa Aqui na Arena Jordão Vamos para a festa Recomeça aqui Já terminou o tempinho Vai embora Trabalhando o time do show de bola Toca para frente Recebe Juninho Bateu forte A bola passou Faz uma defesa Espetacular Mergulha lindo Ali Meu amigo E sem dúvida nenhuma Temos grandes goleiros Aqui na Arena Jordão Vão desfilando os craques Olha a bola para frente Chega ali de cabeça O garoto João Anderson Faz ali a cabeçada Vamos que vamos juntos Juninho vai sair jogando Bola para frente Bata no peito Aqui chega travando E a bola portanto Para a equipe do time Do União Aqui lateral Zagueirão Nicholas Capitão do time do União Vai fazer a cabrança A metrase do pessoal Marildo para frente Ficando escorrendo Você está vendo as emoções Do campeonato regional Fica travando E a falta para o time do União Chegou ali travando O garoto Da equipe do time O Anderson Número 11 E marca a falta Portanto para o União É só o primeiro tempo Dessa festa Promete muito Aqui a partida da Areia Jaldão Vem fazer parte dessa festa E agradecendo Aos assinantes do canal Obrigado a todos Se eu consultar o nome De cada um aqui Um dado aí Para concluir o jogo E você vai vendo A festa aqui da Areia Jaldão Esse é o campeonato regional Portanto para a cobrança O garoto número 8 Do time do União Melk Número 8 Fazer a cobrança Dois homens da Bareira Aqui na Areia Jaldão Expectativa Vai ganhando o jogo O time No show de bola 3 a 2 Olha o União para a cobrança Melk Bateu o patinho A bola foi da Bareira A bola bateu aqui na tela Tchau tchau e passe bem Mas vamos que vamos juntos Nessa festa Para frente ali Recebe Toca para o lado A chance O Reinaldo consegue tocar O torcedor do União Já queria comemorar Vai embora o Nicolas Olha a batida A bola vai distante No gol A galera do União Queria comemorar Está ali O público excelente A galera que não larga O time do União E eles são fiéis Como ninguém Está ali parabéns Os torcedores do União Os torcedores de todas as equipes Torcedores de show de bola Torcedores de todas as equipes Que fazem presente no campeonato Bateu Danilo Ela rezou a lua ali Do garoto Vai para a cobrança Portanto foi no João Número 8 o João Lateral portanto Para o time do União Para frente aqui Bola para frente E o Reinaldo Segura firme Vai saindo Jogando aqui Para o lado direito Na velocidade Vai buscando espaço Aqui já toca para o lado Aqui recebe Vai tentar Até bater Bateu Júlio De perna à direita Mergulha E faz uma defesa Espetacular É um goleiro Fantástico Do time do União O Reinaldo É outro grande goleiro É goleiros do lado Só goleiros Fantástico Desse campeonato regional Para frente Vai buscando Torinho Tenta ali marcar O Danilo Na velocidade Tenta ali portanto Amortecer Vai saindo aqui Lateral para a equipe Do time do show de bola Aqui na área de Jaldão É só o primeiro tempo Um jogo fantástico Aqui de muitos gols De muitas emoções Um desfile de craques Aqui você vai curtir No da área de Jaldão Vem fazer parte Dessa festa É o campeonato regional Dois mil e dezenove Para frente ali Luz que espaço Gira aqui para o lado O Danilo recebe Olha a batida Chega atrapando ali Portanto sai cortando ali Pedrinho Fala para frente Aqui atrás Saiu cortando ali Portanto foi o garoto Da equipe do time No show de bola João número oito Danilo Olha a batida Ah da bola foi na trave Fala Ah bem de goziz Que o Reinaldo Só acompanhou E ela quase entrava E o time do Neon Ia para a festa Aqui na área de Jaldão Vai trabalhando aí Portanto João Olha só o perigo Pode pintar Olha a batida E o gol Gol Josivaldo Número dez Deixa tudo igual Aqui na área de Jaldão Um é batida A bola sobrou Ele não perdeu E vai para o abraço Josivaldo Camisa dez Do time do Neon E faz o terceiro gol Deixa tudo igual Três para o Neon Três para o show de bola Agora eu quero ver O bicho vai pegar agora Nesse jogo meu amigo Está tudo igual João vai sair lá pela direita Vai buscar espaço O time do Neon Empata o jogo Deixa tudo igual Que jogo é esse aqui na região Um jogaço de bola Um jogo De muitas emoções Reinaldo Dá um tapa para frente Busca alguém Mata no peito Portanto vai embora Saiu do Recupera Portanto o time Nicolas Zagueirão Do time do Neon Torinho de nova No peito De peito para peito Vai trabalhando Dos dois times do time do Neon Show de bola Trabalhando em saído Vai buscar a final Nicolas siga no carinho Para cortar Olha só pode pintar Olha a chance Júnior segura a fim Vem lá para frente Aqui atrás Vai embora portanto Trabalhando o time do Neon Ali com o Danilo Fazer o fim do Green Espaço aqui portanto Gira para o lado direito Gira para o lado direito Aqui com o Nicolas Zagueirão e capitão Do time do Neon Vai trabalhando Portanto com o Ninho Nicolas de cabeça Para frente Procurando Olha só Júnior de volta Tentou girar Segura o Reinaldo Aqui na Arena Jaldão O Júnior de Valdo Camisada exaltou Do gol do empate Aqui na Arena É bom trabalhando Aqui portanto do Ninho Busca espaço Já recupera Ultrapassa a linha divisória Já busca espaço Para trabalhar Perdeu o campo E você vai curtindo As emoções Aqui na Arena Jaldão Campeonato Regional 2019 Um jogaço de bola Três para o Neon Três show de bola Três show de bola Três união Direto na Arena Jaldão Público excelente Vamos juntos Vai para o lado direito Para a Juninho Amortece Vai trabalhando Aqui gira para o lado Aqui para a Turinho Para recomeçar Para o lado esquerdo Vai buscando espaço Aqui para o time do show de bola Que jogaço de bola Aqui na Arena Jaldão Três a três Tudo igual Vai para frente Amortece no peito Amarcação Portanto vai embora O time do show de bola Tenta girar Amarcação Recurpa o que é atrás Vai embora Que o João Anderson Buscando espaço Aqui para Juninho Já busca aqui Olha aqui Para trabalhar para frente Saindo recebe Já olha espaço Entre as pernas aqui Busca espaço Sai para o baixo Ali para cortar O garoto número oito Do time do Leão Garoto Mel Aqui direto da Arena Jaldão Um jogaço de bola Um jogo fantástico De craques do lado Craques do outro Que partida é essa Para cobrançar para frente Tentou cabecear Portanto o João Anderson A bola vai saindo aqui É lateral Para o time do Leão Isso é só o primeiro tempo Dessa festa É o primeiro tempo De grandes emoções Aqui na Arena Jaldão Gira para o lado aqui Vai embora Dá um chutão para frente Mata aqui no peito O garoto da equipe Do time ao todo O terceiro gol Do time do Leão Torinho recupera Na bola Vai embora Torinho Zagueirão do time do Show de bola Recupera portanto Do time do Leão Júnior vai sair jogando O Júnior para frente Vai embora Zani Portanto Danilo Abotece Toca de calcanhar Vai embora na marcação Reinaldo Se grafim não tem rebote Vai trabalhar saído Pelo meio Tenta ultrapassar aqui Pelo meio Acaba caindo ali É bola para o time do Leão Aqui na Arena Acabou saído Botando a bola E vai marcando falta É só o primeiro tempo de festa É o primeiro dia de emoção Aqui na Arena de Jaldão É o campeonato de todos Vem fazer parte dessa festa Isso é a décima quarta rodada E quando terminar Essa fase de classificação O bicho vai pegar Aqui na Arena de Jaldão Não vai caber ninguém E você vai curtir Um grande espetáculo A fase de eliminatórias A fase de mata-mata Está chegando E prepare o coração Porque vai ser aqui na Arena de Jaldão Para cobrança o time do Leão Três homens da Vareira O pessoal Amarildo Vai autorizar Atenção galera Para cobrança Reinaldo preocupada Vai bater o resvalor Na Vareira lateral Aqui portanto Para o time do Leão Aqui na Arena de Jaldão Para cobrança O time do Leão Vai portanto Para cobrança O garoto número 7 ninho Faz a cobrança Para frente Chega ali Cortando E cabeça resvalor Ali No garoto número 8 O Melk Vai para cobrança Portanto ali O João Para cobrança Lá pelo lado direito Um grande jogo É só o primeiro tempo Dessa festa Juninho abortece Vai embora Juninho na habilidade Gira para o lado João Anderson Chega ali o zagueirão Nicholas para cortar Vai tentando buscar espaço Gira para o lado direito Aqui para turinho O zagueirão do time do Show de bola Para frente Danilo Chega na marcação Danilo vai cortando Chega aqui na marcação João Anderson Bola para frente Aqui atrás Gente Que jogo é esse galera Juninho na habilidade Gira para o lado Sai gostando do zagueirão Nicholas e catão do time do Leão Na velocidade Na velocidade de união Busque espaço Aqui já chegou Travando ali o João Vai embora A marcação do João Chega ali Faz a fita Gira para o lado No perigo Chega ali Travando Derrapa ali O Danilo Time do show de bola Agradece Nicholas Zagueirão Vai embora Bateu Nicholas de longe Lá vai longe No gol Reinaldo Vai buscar ela Público excelente A galera está presente Nessa grande festa Aqui da região Chega o zagueirão Nicholas para cortar E ali Portanto Marca foto Professor Mauríodo Aqui em cima Do João Divaldo Camisa 10 Fica travando ali O garoto O João Anderson Vai tomando cartão amarelo Para tomar a aguinha Refrescar a cabeça E voltar para a festa Aqui na Arena Geraldão Campeonato da galera O campeonato de todos É aqui na Arena Geraldão E vamos juntos Essa festa Você vai lá no Youtube Você faz parte Você já é assinante do canal Você faz parte da festa Vem fazer parte do canal E vai sem dúvida Se inscrevendo Aqui na Arena Geraldão Público maravilhoso Um público excelente Aqui na Arena Geraldão Os corredores estão Lotados aqui A galera do Leão Presente Todo mundo Você vai curtindo Aqui na Arena Geraldão Público maravilhoso Aqui na Arena Geraldão A galera presente Aqui você vai curtindo Um público maravilhoso É bola para a equipe Do time Está sentindo ali Portanto o garoto Josivaldo Está ali se recuperando Nessa grande festa Aqui na Arena Geraldão Campeonato Regional 2 2019 É aqui na Arena Geraldão Público maravilhoso Tira décima Quarta rodada Do Regional 2 2019 Galera Está se recuperando Josivaldo O pivô do time do Leão O pessoal Amarillo vai dando Uma força ali Já está ficando Tudo ok Com Josivaldo Campeza 10 Do time do Leão É o campeonato Da galera É o campeonato De todos E você vai curtindo Aqui na Arena Geraldão O time do Leão O time do Leão Empata o jogo 3x3 Tudo igual Isso é só o primeiro tempo Do jogo Teremos todo o segundo tempo De festa Vai para a cobrança O time do Leão Expectativa Atenção Danilo para a cobrança Bate forte Danilo Segura ali Reinaldo Está encerrado O primeiro tempo Dessa festa Está encerrado Esse grande jogo O primeiro tempo De grandes emoções Três união Três show de bola Aqui direto Da Arena Geraldão Josivaldo está ali Sentindo ainda a pancada Mas vamos torcer Para que tudo possa ocorrer bem Que nosso Deus Todo-Poderoso Ilumine Nosso Esse garoto Josivaldo Que está fazendo uma partida Espetacular Aqui na Arena Geraldão Um abraço galera Valeu a todos A gente volta já já Para o segundo tempo Dessa grande emoção Direto da Arena Geraldão Valeu galera Tchau tchau